Música Ok, o título dessa palestra, essa coisa estranha, é a Cifra Lorenz, Citografia e Computadores na Segunda Guerra. Meu nome é Daniel Quadros, sou lá do Garoa. Eu imagino que alguns de vocês, ao verem ali o título da palestra, já falem, acho que já conheço esse assunto. O Daniel vai falar aí pra gente como o Alan Turing quebrou o enigma e a partir daí os aliados conseguiam ouvir todas as mensagens dos alemães. Na realidade, tem uma série de erros nessa afirmação. Primeira coisa, eu vou falar aqui, não é da enigma, eu vou falar do Lorenz, é uma outra tipo de pictografia que foi usada também pelos alemães. Na verdade, eles usaram vários, inclusive cada tipo tinha ainda subtipos com boa diferença. O que eu vou falar é especificamente do Lorenz e de um certo tipo de Lorenz. Fora isso, o resto do pessoal aí também usavam outro tipo de pictografia, os japoneses, os aliados. A gente até não acha muita informação sobre os outros. Segunda coisa, apesar do Alan Turing ser o seu gênio, ele vai dar uma passadinha aqui importante nessa história, ele não era o único que trabalhava em de pictografia. Na verdade, era toda uma equipe, a gente vai ver aí alguns nomes aí de algumas pessoas que foram, talvez não tão geniais, mas foram muito importantes para conseguir quebrar a pictografia. Por último, existe essa questão aí de falar o que é quebrar a pictografia. Hollywood gosta de exagerar um pouco essas coisas, o cara está lá, bate no micro ali por uns 5 minutos, e aí, a partir daí, consegue decifrar tudo na hora. Na verdade, não é assim, a gente vai ver várias vezes, uma coisa é complicada. Mesmo quando tudo estava correndo bem, o que acabava acontecendo é que eles estavam lendo mensagens de alguns dias anteriores. Demorava dias até eles terem disponível a decryptação de uma mensagem interceptada. E nem sempre a coisa corria bem. Talvez o ponto mais importante que teve aí dessa parte toda de inteligência obtida aí por decryptar conversas foi na hora do dia D, na hora da invasão. Então, isso foi importante antes, para eles saberem como é que estava a defender os alemães, para saber se os alemães estavam engolindo as notícias falsas que eles estavam espalhando, e depois, para saber quais eram os planos de contra-ataque, se eles estavam firmes lá, ou se tinham risco de ser expulsos lá das praias. E nessa ocasião, que realmente foi muito importante, só que quatro dias depois do desembarque lá, no dia D, os alemães fizeram uma mexida lá, e o pessoal ficou um tempão sem conseguir pictografar as mensagens, em particular do Lorenz aí. Então, esse é outro detalhe. Os alemães não eram nenhum idiotas, não são até hoje, né? Eles tinham uma certa noção das fraquezas, tanto dos métodos criptográficos, como da operação, que é uma parte, vocês vão ver, que é bastante crítica, a parte da operação do sistema. E eles foram, ao longo da guerra, da vida do possível, melhorando as coisas, ensinando o pessoal para evitar os erros. Com isso, a coisa virava meio uma briga de gato e rato, onde o pessoal conseguia quebrar, aí os alemães introduziam uma alteração, eles tinham que se esforçar para conseguir quebrar de novo, e assim por diante. Por que eu escolhi esse assunto aí, Lorenz, para falar? Primeiro lugar, envolve aí alguns conhecimentos interessantes em criptografia, nada muito profundo, no ponto que eu vou entrar. É uma história bastante interessante, acho que vocês vão se divertir um pouco ouvindo aí as coisas. Do ponto de vista da guerra, a Lorenz era muito importante, porque ela era uma mensagem do alto comando do exército. A parte da enigma, ela era usada mais também pela marinha, também um pouco pela aeronáutica. No caso da Lorenz, ela era usada pelo exército, mas não tanto com aquela parte mais operacional, aquela coisa direta ali da luta. Era realmente no comando, a troca de mensagens entre o pessoal que estava lá decidindo a coisa, o alto comando. Então, circulava por ali análises, planos, discussão de planos, alternativas e tudo mais. Então, eram informações realmente de alto nível ali, para dar uma ideia do que o pessoal estava, o que os alemães estavam enxergando, o que eles estavam pensando em fazer. Uma das coisas que vai ver aí no meio, é algo que foi chamado aí do maior feito de engenharia reversa durante a Segunda Guerra. Não sei se realmente é o maior ou não, mas é uma coisa impressionante, que eu vou contar a história toda, que vocês vão ver que eles só foram ver a máquina que fazia a fotografia no final da guerra. É diferente, por exemplo, da Enigma, que eles conseguiram ter a amostra da máquina durante a guerra. E, por último, tem a questão lá que eu falei lá do computador. A gente vai ver que uma das coisas que o pessoal fez para poder quebrar a fotografia foi construir algumas máquinas. E uma dessas máquinas, chamada Colossus, ele é considerado atualmente o primeiro computador digital programável. A gente vai ver um pouquinho o que é esse Colosso, por que que se afirma isso. Ok, eu vou começar dando uma passada muito breve aí nos conceitos básicos de fotografia. Eu acho que todo mundo deve conhecer o grosso dessas coisas. Certamente todo mundo já viu essa figurinha. A ideia básica da fotografia é essa. Entre um texto, para a fotografia, sai um código do outro lado, e essa conversão do texto e código é baseado numa chave. Do outro lado, a gente tem um processo mais ou menos inverso, em que o código sai o texto. No caso dessa hiptografia que nós estamos falando, que é simétrica, a chave é a mesma nas duas pontas. Uma questão importante, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, é o que é uma boa hiptografia. De vez em quando o pessoal acaba se concentrando muito na questão da chave ali embaixo. Então você começa a ver aquelas coisas, não, porque o meu sistema é seguro, porque você tem um zilhão de combinações na chave. Se você for tentar chaves uma a uma, você vai gastar todo o tempo da existência do universo, dez vezes o tempo do universo, que houve essas coisas aí. Mas eu acho que todo mundo tem uma noção de que a quantidade de chaves, a quantidade de combinações que a gente tem, não é a coisa mais importante. Já vou dar o exemplo clássico, que é a questão lá da cifra de César, da substituição simples, que é o que tem uma combinação, um número grande de combinações, mas é muito fácil de ser quebrado. Para a gente definir o que é a boa hiptografia, a gente tem que ficar ali na coisa mais básica. No fundo, a boa hiptografia é aquela que esconde bem o texto. Ou seja, você olhando ali o código, você não vai ter nenhuma pista do que era que tinha lá no texto original. ou colocando isso em termos aí mais matemáticos, se você observar só o código, o que você gostaria é que todos, precisando de todos os textos possíveis que poderiam ter ali, a probabilidade deles é igual. Quer dizer, o código não te deu nenhuma pista que te permita ter alguma ideia de qual foi o texto que foi publicado. Isso fica talvez um pouco mais claro, pegando um exemplo aí famoso, se todo mundo conhece, a chamada cifra de César, ou substituição simples, você pega cada letra e se substitui por uma outra. Faz isso com toda... Você usa a mesma chave aí, essa mesma chave, essa associação, você usa isso para todas as letras do texto. A quantidade de combinações é bastante grande. A primeira letra tem 26 opções, a segunda tem 25, 24, isso dá 26 fatorial, se eu não errei as contas, isso equivale a uma chave aí de 64 bits, que é uma coisa respeitável. Hoje em dia não é assim, é inquebrável, mas é considerado uma coisa respeitável. O problema é que essa cifra de biografia, ele revela muito sobre o texto. Alguns já devem estar pensando, ah, é porque tem as probabilidades dos caracteres. Na verdade, é muito mais que isso. Quem souber inglês aí, quiser escrever aqui, tem aquele site aí, o cifragramos.org, que é um site de brincadeira, onde ele posta lá criptografias com substituição simples e frases famosas. Você começa a brincar um pouco, ele até coloca lá qual foi a estatística de quanto tem de cada letra, mas você acaba ignorando isso. O que a gente acaba usando para quebrar é perceber os padrões das letras. Tem duas letras inseguidas, não é qualquer letra em inglês que pode ter repetido a mela mesmo duas vezes. tem alguns senhores lá, você procura, bem se procurar uma letra, você procura três pares de letra. TH, tem a doidada no texto em inglês. TH, E, ou T, você achou isso, você finalmente já quebrou a cifra, conseguiu decifrar, só deixar essas três letras, padrões, palavras como T, e coisas assim, você começa rapidinho a achar. Então, o problema todo dessa missão simples é que todas as cinco características acabam vazando do texto para o código. Então, apesar do número de combinações ser muito alto, é relativamente fácil de quebrar. Aí vem a pergunta, o que seria, fora de contas, uma criptografia ideal, criptografia realmente segura? E aí, o exemplo que a gente sempre pega é o chamado One Time Patch, que é, de certa forma, a mesma coisa que a gente enviou lá, só que ao invés de usar a mesma substituição para todas as letras do texto, usa uma substituição diferente para cada letra. Então, a tua chave, na verdade, é várias substituições, uma para cada posição do código. Se você escolher essa chave de uma forma aleatória, a saída vai ser aleatória e com isso não está dando nenhuma pista de que era a origem. O problema é que você trocou a questão de você transmitir o ator do texto pelo problema de como é que você transmite a chave de um lado para o outro, porque a chave é muito grande. Então, a solução que a gente usa até hoje, na maioria das coisas, é, ao invés de ter uma chave infinita, uma chave tão grande quanto o seu texto, você tem uma chave menor e você vai gerar, através de algum processo pseudo-aleatório, você vai gerar a sua chave. hoje em dia, a gente usa algoritmos, fórmulas, para ir gerando sequências de números semelhatórios, de seus aleatórios. No tempo, lá da Segunda Guerra, a coisa tinha que ser mecânica, então o pessoal usava a ideia dos discos ou rotores. São pecinhas, discos, tem uma série de posições, o processo de criptografia tem um sinal elétrico que vai passar por esse disco e após cada letra ou tanto tempo esse disco vai girar e com isso ele vai mudar a codificação. Então com isso você tem um processo pseudo-aleatório porque tem uma... complica um pouco como é que são os discos que você tem, como é que é o funcionamento dele, quando que ele vira, você faz uma coisa que é pseudo-aleatório e aí está mudando para cada caractere da mensagem, está mudando qual é a substituição sendo feita, então com isso você se aproxima um pouco ali do one-time patch. Ok. Então de teoria basicamente é isso, acho que a gente precisa. Eu vou começar a falar agora a história da cifra Lorenz e eu vou tentar na medida do possível fugir um pouco daquela posição do observador, do inciente e vou tentar contar a história praticamente em ordem cronológica e do ponto de vista dos ingleses. torna a história um pouco mais interessante. Então a coisa começa lá em 1940 onde foram feitas as grandes interceptações dessa comunicação. Uma coisa que normalmente ninguém fala quando começa a psicografia é a questão de como está sendo passada a informação para um lado e para o outro. É o que eu chamei da camada física. No caso, é ir através de rádio. Um outro detalhe que grande parte de tudo isso que estou falando aqui é coisa que ficou como segredo durante mais de 50 anos depois da guerra. Então atualmente as informações são um pouco desencontradas. As coisas que eu vou falar aí, dependendo se você olhar em uma fonte ou em outra pode estar um pouco diferente. Segundo uma dessas fontes o que aconteceu é que eles estavam monitorando lá na Inglaterra tentando pegar espiões que estivessem transmitindo informações da Inglaterra para fora eles acabaram pegando uma transmissão dos alemães lá na Europa. O fato de ser uma transmissão via rádio isso gera um monte de dificuldades adicionais. Tem a questão de que eles tentavam fazer a transmissão mais direcional possível quer dizer no princípio você teria que estar na linha reta entre os dois pontos para pegar quanto mais fora você tivesse essa reta mais fraco é o sinal. Eles mudavam as frequências de transmissão toda hora um outro problema chato no meio é todo o acúmulo de erro que você tem no meio. O cara que está lá digitando a mensagem de repente o cara digita errado então você está procurando palavras válidas de repente tem uma palavra que é uma palavra que não é válida porque o cara digitou uma letra errada. O cara que está tentando monitorar o sinal de repente ouve alguma coisa um pouco diferente anota esquisito e assim por diante. Então para dar uma noção para vocês deixa eu fugir um pouquinho da ordem cronológica lá para frente a gente vai ver algumas máquinas que foram construídas para quebrar a cifra e teve um dos caras lá que no tempo da guerra auxiliou lá na parte e quebrar quando chegou no final dos anos 90 reconstruí uma dessas máquinas e depois mais tarde quando foi inaugurar a máquina o pessoal fez aí uma fez uma competição que tem esse cifra evento que eu estou falando aqui embaixo em novembro de 2007 onde uma das coisas que eles fizeram foi simular a transmissão das mensagens em digitografadas e tinha um concurso que era quem conseguisse de digitografar aquilo e o cara que venceu esse concurso ele disponibilizou não só o software que ele usou para quebrar mas também as monitorações que ele fez vamos ver se vai dar para ouvir alguma coisa está dando para ouvir alguma coisa aí mais ou menos vocês estão vendo era isso que o cara tinha que pegar e conseguir entender decifrar anotar então eu vou precisar de umificador está dando para ouvir bem acho que todo mundo percebeu que isso era morse na época eles perceberam eu tenho mais uma dificuldade adicional legal o que é esses barulhinhos o que é isso aí é 0, 1 o que são essas coisas felizmente era uma coisa mais ou menos padrão então o pessoal conseguiu descobrir mais ou menos rápido que isso aí era um código binário código chamado BANDU que é um ancestral aí do é um ancestral do ASCII então era um código 5 bits porque 5 bits dá 32 combinações e aproximadamente tem 26 letras então tem próximo então ele tinha uma combinação desses bits para cada caractere e isso era usado com um dispositivo chamado teleimpressora vocês não conhecem máquina de escrever também vocês não vão ter ideia do que é isso mas imagina um teclado onde eu sujei tem uma coisa que não é eletrônica é uma coisa eletromecânica que o máximo que você tem ali são os belês onde a pessoa aperta ali a tecla isso é convertido em 5 bits esses bits são enviados serialmente no caso geral daqueles sinais lá de rádio e o outro lado ao receber isso aí recupera os 5 bits e tem lá uma impressora onde ele imprime o caractere correspondente àqueles 5 bits além de ter esse teclado e ter a impressora uma outra coisa que ele tinha era a leitora e curadora de fita de papel vou ter aqui um exemplo aqui tem aqueles furos maiores aqui são os bits aqui no meio tem esse furinho menor que é um furo de tração imagina uma engrenagem pegando encaixando nesses furinhos e puxando a fita de papel um lado para o outro então essa fita de papel tinha várias utilidades uma era o operador ele poder entre aspas digitar offline então ele pegava com calma está lá digitando o texto na fita entendendo o recurso de edição está lá digitou fez a fita depois ele pega joga lá a fita e transmite isso rapidinho que era mais uma complicação para quem ia querer codificar isso que era o fato de ter a transmissão ser feita realmente rápida outra oportunidade que tinha era na hora que recebeu o texto vai se imprimir direto você gravar curar a fita e depois você tocar a fita para fazer a impressão a fita estou falando ela aqui tem uma coisa muito importante que essa era a forma que os aliados acabaram usando para transportar mensagens para lá e para cá e até para processar que vai ver em um certo momento tudo aquilo que eles capturaram era convertido em fita de papel e essas fitas eram usadas inclusive pelas máquinas que iam ajudar a decimptografar só para dar aí uma visão de como esse negócio cresceu ao longo da guerra aqui de novo está um pouquinho fora eles começaram pegando esse link aqui o link da sacodice da Grécia isso aqui lá com o ver link então esse foi o primeiro link que eles conseguiam interceptar ao longo até quando chegou em 44 tinha todos esses links todos eles usando a mesma criptografia então tinha por algum motivo era tudo com o nome de peixe por esse motivo é que eles chamavam acabei pulando quando eles começaram a interceptar isso aí eles chamaram esses links aí de fish aí depois foi tendo os vários nomes ali foram achando outros então eu vou dizer de nomenclatura tem ficha de uma forma geral como eles chamavam esses links aí onde estavam para pensar sendo passadas criptografadas ali com a Lorenz que é o nome que está aí dando para a cifra é o fabricante que fazia a máquina existiam vários modelos da máquina em particular esse modelo que ele vai falar aqui era um modelo que eles chamavam de Thumb então quando eles começaram a ouvir as mensagens elas não estavam anicografadas isso ajudou para descobrir qual era que era lá o bodoro e tudo mais em junho de 41 começaram a codificar e aí o pessoal mandou isso lá para Blitz Reparts que era o central lá da Inglaterra onde o pessoal ficava ali codificando mensagens e foi parar com um cara chamado John Tutu a imagem que eu tenho é um cara com uma pilha de mensagens interceptadas completamente legíveis uma pilha de papel em branco um monte de lápis e o cara coçando a cabeça tentando quebrar essas mensagens e no começo ele não teve muito sucesso de conseguir ler as mensagens mas ele descobriu algumas coisas por exemplo antes de cada mensagem tinha um indicador com 12 letras na verdade não eram letras em si eram palavras tipo Alfa, Bravo, Charlie era palavra indicando uma letra então isso para ele era uma pista que ele falava todo mundo tem essas 12 no começo essas 12 provavelmente é uma indicação para quem está recebendo de qual é a senha que ele está usando qual é a chave que está sendo usada provavelmente se essa máquina for uma máquina que está usando discos essas letras vão dar uma dica como é que o cara tem que setar a máquina dele para decorificar a mensagem ele foi até um pouco mais a fundo ele soviou que estava sendo usado na tipografia em particular que era a chamada cifra de venã é uma espécie de um time pad só que o jeito como ele fez é o seguinte ele pegou para fazer a tipografia você pega o código do caractere quer dizer algo já voltado para uma máquina mais digital ou binária você pega o código do caractere e soma com o código da chave você pega o texto soma a chave você obtém o código para você deitografar você faz o contrário você pega o código que recebeu subtrai a chave você tem o texto o que é mais interessante é que ele considerando a ideia de que cada caractere está qualificado em binário com código de 5 bits fazer essa soma bit a bit e sem levar em conta o vai 1 então o que acontece na hora que você soma 0 mais 0 dá 0 0 mais 1 dá 1 1 mais 0 dá 1 1 mais 1 dá 0 ele expressa o vai 1 então essa forma de fazer essa operação na realidade é o que a gente chama de um ou exclusivo o short na hora que a gente vai fazer a subtração o que acontece 0 menos 0 é 0 0 menos 1 vai dar 1 porque eu estou desprezando o vem 1 1 menos 0 dá 1 1 menos 1 deu 0 deu a mesma coisa então na hora que eu estou fazendo essa operação somando e subtraindo usando o binário sem vai 1 acaba sendo o short tanto num sentido quanto no outro então para criptografar a mensagem eu pego o meu texto faço o short com a chave e obtenho o código para decretografar eu pego o código faço o short com a chave obtive o texto de volta e tem um efeito colateral que foi vital para a coisa toda é que se eu pegar e fizer um short entre o código e o texto eu recupero a chave vocês vão ver que isso aí vai ser algo vital para conseguir quebrar esse código bem no começo o cara tinha todas as ideias mas daí só tinha o código não tinha a chave não tinha nada até que chegou o dia 30 de agosto de 41 onde eu estava lá o alemão transmitindo uma mensagem long relativamente longa 4 mil caracteres pegou acabou de mandar o cara do outro lado pegou e mandou em texto em alemão limpo o equivalente a olha não entendi manda de novo e aí na hora do cara representar a mensagem ele deu o erro no capital de usar a mesma chave eu já imagino até o cara lá que estava monitorando o cara estava lá opa avançado ele está lá ouvindo ouviu lá o cara falando em alemão olha retransmite e aí na hora que veio aquele prefixo o prefixo veio igual o próprio cara interceptando deve ter perseguido opa o cara está usando a mesma chave e aí o cara tinha só uma opção não tinha uma chance de escapar que é se ele digitasse tudo igualzinho que aí já teria só duas cópias da mesma mensagem mas logo no começo a mensagem mudou então a primeira vez que ele transmitiu esses problemas aqui são 100% precisos as pontes aí eu encontrei variavam um pouco ele é uma achambrada mais para dar ideia do que dizer exatamente o que foi transmitido na época a primeira vez teve isso a segunda vez foi alguma coisa diferente e na segunda vez pode que foi menor pode que não foi menor sei lá a imagem que eu tenho é lá o pai coitado do alemão cansado com sono talvez louco para ir no banheiro se matando lá para digitar quatro mil caractérios a gente colocou o nome da textura de novo a segunda vez ele começa a abreviar cortar por isso a segunda mensagem foi bem menor do que a primeira bem então ele tinha esses dois códigos cada um tem o seu texto o exponente mas a chave é a mesma para os dois como é que ele fez para quebrar isso aí era coisa que ele esse tipo de coisa ele tem a mesma usar a mesma chave para os três que ele chamava de death profundidade um ataque de profundidade para quebrar isso aí ele usou um outro tipo de ataque que é o ataque chamado creep creep é quando você tem uma palavra que você sabe que está no teu texto pode parecer meio esquisito é que para quebrar o texto eu tenho que saber o que está dentro dele não é assim tão absurdo primeiro porque nessas comunicações ali militares o pessoal tinha um formato muito rigoroso uma terminologia muito específica isso é uma coisa que o pessoal vivia tentando convencer os soldados a mudar mas o cara fala lá os cursos de cooperante em alemão lá pra cima e pra baixo então tem uma série de palavras que eram comuns lá no texto outro tipo de coisa que era comum no caso da enigma era o pessoal transmitir informações sobre previsão de tempo ou a situação do tempo no último caso de vez em quando os aliados apelavam quando estavam não estavam conseguindo quebrar o jeito em algumas coisas eles provocavam alguma ação pra fazer o cara transmitir palavras conhecidas então o truque por exemplo tinha uma praia que eles sabiam que tinha alguém lá vigiando mandava um submarino aparecer lá e sumir o cara ia lá correndo dar mensagem a mensagem tinha a palavra submarino e até a identificação de submarino e tudo mais isso ajudava eles a quebrar no caso dessa mensagem ele teve a tremenda de uma sorte que o cara começou com a palavra mais óbvia possível que é número da mensagem mensagem e número o cara começou direto com isso ele desconfiou que era isso ele chegou você tem um texto você tem um código você faz o short dos dois você tem aí a chance eu pego essa chave faço um short com o segundo com outra retransmissão eu lhe tenho aí o outro texto olha aqui o comecinho faz bastante sentido o cara pegou deu uma impolida ele escreveu nano o cara escreveu MR o cara aprendeu pra ganhar a tempo essas coisas aqui que eu falei 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 mais um eu enganei vocês um pouquinho lá atrás que eu tava falando a pessoa dos 5 bits 5 bits é legal mas não tenho só 26 letras eu tenho também uns 10 dígitos então eu acabo tendo que ter além disso tem alguns caracteres que eu quero mandar que não são caracteres alfabéticos eu quero mandar o espaço eu quero mandar o volto do carro muda de linha então tem duas coisas primeiro que na hora que você está monitorando primeiro ele tem dois modos naquela tabelinha tinha duas linhas uma que é o modo digamos assim letra e o outro é o modo número e tem comando duas combinações ali pra mudar de um modo pro outro então esses mais que tem aqui na realidade é a mudança por código numérico mas é uma coisa importante que o pessoal mandava duas vezes tá então ele está dizendo o que vem daqui pra frente são números isso aqui não é um número isso aqui é um número por outro lado o cara que está lá recependo essa mensagem ele não sabe da direita então ele tem uma certa convenção de como pegar cada um daqueles cinco bits colocar um caractere aqui na hora que ele fazer preparar o texto pra processar então esse nó ele tem uma linguagem é o espaço tá então ele express number ou express n espaço e aí começa a vir o número da mensagem faz bastante sentido aí o que eu posso fazer legal esse trecho aqui provavelmente se reflete aqui em cima tá a mensagem não continua não reflete nada e vem depois é a mesma coisa que pegou na segunda mensagem vamos experimentar mover isso lá pra cima e vamos repetir o negócio faz o short no texto com o código obtive a chave faz o short obtive mais um pedaço então com isso aqui agradecer o pw o aqui é o número do leite não é a mensagem então fazendo esse pedicórdio aqui pra baixo aqui pra cima eu vou conseguir descobrir todas as mensagens e toda a chave o que eu só fiquei o que eu só fiquei 10 dias 10 dias o cara levou porque esse texto aqui na memória chega na hora começa a ficar muito defasado que agora o cara usou uma palavra diferente então ele no final de 10 dias ele conseguiu ter o texto mais curto totalmente depois de ficado tinha uma outra ambiguidade não é dizer que ele tinha exatamente a mensagem precisa mas ele tinha conseguido obter ali o texto menor conseguia ler a mensagem que foi mandada se isso fosse um filme um seriado no Hollywood acabou vitória e até na hora que o cara acabou de ler a mensagem todo mundo ia comemorar soltar balão foguete ia ter a maior festa depois o cara ia pegar a namorada dele lá pro lado de fora imagina aquela noite selada essa vizinha lá longe o cara fala uma coisa profunda acabamos de ganhar a guerra e não podíamos contar nada pra ninguém mas sinto muito não é assim que as coisas funcionam a mensagem que vinha logo depois dessa usava uma chave diferente não adianta não adianta ele pegar essa chave que ele conseguiu e daí não conseguiu ler o próximo será que tudo que ele conseguiu foi só ler uma única mensagem não ele conseguiu uma coisa muito importante conseguiu a chave lembra na criptografia perfeita a chave é aleatória na realidade a chave é pseudo aleatória ela é gerada de alguma forma e a chave tem ali as pistas de como é que a chave é gerada então é hora de voltar lá pra mesa pegando a chave a pilha de papel e ficar forçando a cabeça tentando descobrir ele não conseguiu mas aí aparece o nosso próximo herói que é o Bill Tucci esse cara de outubro de 41-42 ele ficou examinando essa chave e ele tinha uma hipótese ele achou que os bifes da chave eram gerados de forma independente então não precisa olhar ao mesmo tempo todos os bifes eu posso olhar por exemplo o estrela e fez isso pegou a chave escreveu a ação de papel em dinário embaixo e olhando as curruras ele falou se isso é gerado por discos os motores deve ser cíclico até a hora que o disco deu a volta então deixou procurar essa chave pra ver padrões e aí achou ah isso aqui se repete quem é que esse pedaço 23 piques que daqui a pouco tá igual daqui a pouco muda mas depois se repete se repete então olhando procurando padrões e tudo mais ele fez aquele negócio que chamei lá do maior feito de gerar reversa ele chegou nesse diagrama que mostra o funcionamento da máquina lojas aqui tem a entrada ali tem a saída cada bit na entrada ele passa por dois discos ou dois rotores são discos físicos tem uma certa luta de posições como esse tem 41 esse tem 31 29 e assim por diante para cada posição dessa de algum jeito é configurado ele pode dizer olha esse bit vai ser transmitido exatamente como é ou esse bit vai ser invertido então no fundo é a chave que está fazendo o short e na realidade ele passa por dois então esse bit passa por esse disco depois passa por aquele esses primeiros discos que a nome de K eles também chamavam às vezes de Ki nome de greve esses discos cada caractere na entrada ele não move todos juntos uma posição esse segundo era mais complicado o movimento dele determinado com um terceiro começo comum que é o chamado S ou também chamado de saída ele era determinado com os dois discos que é o rei ou o micro esse primeiro disco ele andava a cara da arquitetura a saída dele dizia que o outro disco ia virar ou não e a saída desse segundo disco obvia se ia virar ali ou não então esses caras aqui viravam a cara da arquitetura esses aqui viravam menos e a coisa para ficar com a aparência aleatória isso aqui tinha que ser feito de uma forma que em média ele dava às vezes esses caras só que na metade com sim e com não entendeu é a posição mais próxima sendo aleatória que desse ele vai virar então esse diagrama aí mostra como é que era gerada a chacha resolvido quebrado todas as mensagens já posso ler não ainda não não é hora de subir os créditos ainda a primeira pergunta que tem é legal tem todo aquele desenho dessa figura ele fez aquela figura examinando aquela mensagem lá de 31 de agosto as outras mensagens o que muda de uma mensagem para outra examinando várias mensagens e tudo mais eles perceberam que tem duas coisas que variavam aquele diagrama que pareça continuou valendo basicamente a final da guerra mas a primeira coisa que tinha era a configuração dos riscos o que era o zero link em cada posição mas isso era uma variação que era lenta então no começo da guerra o pessoal variava isso uma vez por mês essa dos motores era até uma vez a cada três meses e é que a guerra foi andando os caras começaram a acelerar no final da guerra estava mudando todo o dia e a outra coisa era a posição inicial desse risco durante a codificação e decodificação aqueles riscos lá viravam todos juntos mas antes de começar a decodificar os riscos ele podia mexer a vontade de cada um deles isso no fundo era achado aqueles 12 caracteres que tinham lá no começo indicavam isso qual era a posição inicial dos 12 riscos e isso muda entrar na mensagem então para conseguir quebrar tem duas partes para fazer tem uma parte que tem que descobrir como é a consideração dos riscos que era o que ele chamava o real break isso é complicado trabalhoso mas você vê isso vale por algum tempo e outra coisa sobre a posição inicial o meu certo que tem que ser feito a cada cada vez começar a correr que eu estou atrasado então em janeiro de 1942 finalmente conseguiram ler todo o tráfego de agosto de 1941 todo o tráfego porque durante esse período de agosto as posições os riscos estavam todos configurados iguais porque ele determinaram a sua posição inicial fizeram isso aí na mão e nessa hora ajudou o que teve também mais nos outros casos que é que eles recontavam duas mensagens diferentes com a mesma chave e tinham que eles chamavam de patroletes como ele sabia o que teve o prefixo lá no começo estava associado à posição dos discos que tinha dois prefixes que só tinha um caractere diferente já os dois estão praticamente iguais tem um disco só diferente era mais que acabava ajudando a quebrar em janeiro de 1942 era a primeira máquina chamada Thumb que era no fundo um simulador da máquina que fazia a criptografia e a criptografia você punha lá duas fitas uma fita com a por exemplo com o texto outra fita com a chave ele pegava e cheirava o código se tivesse o código e a chave sairia o texto então era uma forma para o cara ter que ficar ali na mão fazendo os choros ali em julho de 1942 passou o turno aqui na nossa história e ele percebeu que naquela história tem aqueles dois discos tem o disco X aqui e o disco Psi Psi se não é que fala eu não sei falar bem onde esses fatos isso envolviam menos vezes do que o outro então se eu entende a diferença do caractere que é a diferença do caractere do caractere anterior a diferença são graças isso acaba tirando a variação na chave acaba dependendo só do disco que varia a cada vez a maior conhecimento do centro das vezes que a outra for a mesma posição então a diferença de um para o outro foi só o que mudou no primeiro disco fora isso a língua alemã tem muitas feitas duplicadas então se você olhar o código ele também te dá uma aproximação de como é que é que está avaliando a primeira o primeiro disco então com isso inventaram o Turing que era secretário de ter um pedaço da chave procurando um clima de meio texto você achou um pedaço da chave você supõe essa chave a variação dos caracteres da chave corresponde só aos primeiros discos aí como isso aqui tudo é cíclico você sabendo a chave num pedaço que ajuda a saber a chave lá na frente e você vai olhando vai ver se a coisa está fazendo sentido ou não está fazendo sentido legal eu descobri deu diferença ou eu errei a minha posse lá atrás está errada você fica brincando com isso aí chega uma hora você consegue quebrar obviamente é bastante trabalhoso mas é um jeito de conseguir quebrar e aí em julho de 42 o pessoal já em a gente separou uma sessão só para fazer o trabalho de quebrar de fotografar textos codificados com lois chamava testere porque o que era o chefe era chamado Ralph testere inicialmente todo o trabalho manual aproveitando quando o cara usava a mesma chave e duas mensagens e a técnica que envolvia pelo Turing mas aí os alemães começaram a comunicar vem que tem aquela moleza de estar lá no início mensagem número os operadores olha antes de pensar nessa mensagem bate duas palavras qualquer coisa duas palavras em menos duas palavras na sua cabeça e você digita ali então não tem mais aquela moleza de você ter o clipe ali no começo do texto em setembro de 42 hoje teve lá uma quebra grande fez de novo mensagem grande o cara pegou e os alemães macharam e aí o pessoal conseguiu juntar uma grande estatísticas e ver como é que era o texto que o pessoal estava usando com isso achou uma série de palavras incríveis que eram usadas com frequência mas aí no outubro de 42 os alemães explicaram de novo em vez de ter aquela beleza lá que tinha aquela sequência de 12 letras cada uma pois o ele na machagem tinha um número para todos os fins aleatórios então o cara tinha lá um livrinho dado o número o cara descobria qual era a configuração dos riscos quem eu falei antes em julho de 42 se eu não me disseram que era a máquina a máquina está aqui eu vou procurar essa foto eu acho que tem muita impressora eu acho que esse rack era a máquina isso foi feito em revés foi feito por um cara chamado Tommy Flowers então ele só montou a ideia não foi dele ele não gostava do projeto mas era um simulador que conseguia botar lá as duas fitas e saia lá o resultado depois em junho de 43 em janeiro de 43 também esse mesmo Tommy também uma máquina que também não foi ele que tinha projetado mas tem esse nome por outro o resto do Tommy o que os caras perceberam é é independente de cada bit da chave então não preciso quebrar tudo eu posso quebrar só alguns bits então tinha que chamavam um mais dois de 15 o que fosse a volta pegar as duas primeiras chaves os dois primeiros discos tiravam um total só de 1.211 combinações e o que eles faziam era ter essa máquina tinha duas fitas rodando uma fita com o pódio uma fita para achar a chave essa é só para achar a posição então ele já sabia qual era a configuração isso era feito com o tamanho tal que a cada volta dessa fita da chave acabava ficando deslocando um pouquinho então isso ia gerando por aquelas 1.211 combinações e ele pegava ele estava virando essas duas fitas para cada caractere ele fazia aquela pintaria ele calculava o short a diferença e se ele estivesse na posição certa esse short uma parte das vezes ele estaria em zero por isso contando quantos zeros tinha dados nesse short uma volta ele tinha uma ideia que quão próximo ele estava na posição correta ou não então o problema principal que ele tinha uma queira virar essas duas fitas o mais rápido possível quanto mais rápido menor o tempo para quebrar a máquina mesmo ela usava contatos mecânicos para ler os cursos eles começaram a usar a fotocélula para ler os cursos então eles conseguiram chegar ali a 2.200 a 2.000 caracteres por cima então a máquina tinha basicamente duas partes uma ideia de copiatória calculava esse short que ele contava quantos zeros deu numa volta e tinha lá um numerinho que se passasse num certo número mágico imprimia um aviso ó essa aqui possivelmente é a charge essa aqui é a foto é a fita rolando o nome é um nome de um gatunista que fazia desenhos que nem era do lado também parecia para as máquinas malucas em julho de 43 tem um cara chamado Max Newman ele foi posto uma só comandar uma sessão específica para desenvolver essas máquinas para ajudar a quebrar então por isso que eu sei ali o nome a primeira máquina importante é essa que colocou com a invenção do Tom Strauss se o pessoal fazia desenho de 43 ele tinha duas ideias básicas a primeira ideia é que era só que duas fitas tendo que andar rápido sincronizado era muito difícil então a fita da chave ao invés de ter uma fita física eu vou fazer o meu circuito gerar a chave a segunda ideia dele é eu quero poder fazer coisas diferentes fazer um short para depois contar os zeros é um caso tem outras coisas que eu poderia fazer então eu quero deixar isso flexível eu quero ter uma forma de programar a minha máquina para poder fazer coisas diferentes então ele pegou eu tinha uma máquina que tinha eletrônica antes era tudo eletromecânica era relé aquele depois eu trocou 1500 válvulas todo mundo tinha dúvida quanto potência vai puxar que calor isso vai gerar quanto tempo vai durar uma válvula quando a demorada é queimar a primeira válvula de 1500 mas a coisa funcionou e aqui tinha outra vantagem como era uma fita só ele não tinha mais que sincronizar no que temos era tão constante então ao invés de usar aquele furo lá no meio da fita para puxar aquele furo quando se começava a encurrar ele começava a lacear e aí começava a perder as coisas ele passou a mover a fita através de voltana de folias e coisas assim e usou aqueles furinhos que ele deu a patroação botou uma foto no cérebro ao lado e aquilo dava um sincronismo para ele saber aonde estava a maracana que é então com isso é impossível chegar a 5 mil chegou a fazer 10 com 10 mil mas com 10 mil a fita começava a desintegrar e ele entra virava o pó primeiro de 44 que já era o mesmo uso prático conseguiu quebrar nesse momento eles ainda estavam mais preocupados em achar a posição das chaves para descobrir a configuração dos discos ainda era na mão que era feito isso então tem aí a foto esse aí é o Colossus não sei qual dos Colossus o segundo de 44 ele fez aí o Colossus 2 parece que foi até o Colossus 4 o Colossus 5 2.400 V tinha essa máquina tinha uma parte para cuidar da altura da fita uma parte para gerar a chave tinha 5 unidades paralelas para fazer alterações booleanas ele podia examinar 5 fixos ao mesmo tempo 5 unidades para contar e comparar essa máquina era capaz de ter processamento suficiente para não só achar qual era a posição para achar qual era a posição inicial vai terminar também a configuração dos discos aí essa máquina era capaz de fazer a quebra completa 6 de junho foi o dia B logo depois do dia B o pessoal começou a mudar o disco diariamente traz para Deus essa máquina que já era capaz de quebrar o disco se não tivesse a máquina nessa altura o pessoal estava ferrado não ia ter não ia ter capacidade de conseguir na mão de cada dia determinado isso em 45 ele já tinha contado 10 dessas máquinas 10 colosso 10 colossi sei lá como é o centro plural então tem aquela pergunta aí eu falei lá que era o primeiro computador mas isso é mesmo computador ou não é ela era uma máquina dedicada a essa operação a decodificação então ela só sabia fazer a operação booleana fazer contadores a parte de programação era uma coisa meio esquisita a programação eram cabos que o cara espetava ali posições tinha também uma chave se o cara virava a palavra para cá o programa não tinha o conceito o programa não estava a data de memória não tinha o conceito de passos não tinha exatamente controle de fluxo nada disso pelo claro uma das formas de que a gente dizia se uma coisa é computadora ou não é usando o conceito de Turing que é a máquina de Turing que é a máquina básica de processamento e quando se fala com o calor a gente fala que a gente diz Turing que a máquina ser capaz de ser programada para gerar qualquer máquina de Turing que a colôsso sozinha não é capaz de fazer isso mas teve uma lupa que fez essa teoria que se pegasse os dez colôsos e que gastam para certa forma a programação isso viraria chamado máquina universal de Turing que é uma máquina que pode ser programada para simular qualquer máquina de tudo então é um computador podemos dizer que sim que é também que não é um computador igual aos atuais mas ele tem capacidade de programação e de processamento insuficiente para hoje ser considerado o primeiro computador digital e eletrônico que foi feito antes disso teve computadores ou não eletrônicos ou não digitais ele foi o primeiro computador eletrônico que estava programado bem estamos chegando no final da guerra em maio de 45 os alemães se venderam e aí finalmente eles conseguiram ver a máquina a máquina era isso essa máquina era um acessório para a telepressura então a telepressura se ligava nessa máquina aqui ela com a capinha bonitinha sem a capa e sem o monstrego essas folhas aqui são famosos discos ou rotões tem as várias posições com a máquina fechada tem aquele onde ele acerta a posição inicial dos discos acabou a guerra o Schanzer falou desmonta tudo o pessoal falou olha isso aqui tudo se desligou aqui tudo se desprenderam tudo é segredo se alguém contar é um traidor vai ser pena mínima para traidor é pena de morte ninguém pode falar mais disso então esse negócio ficou pelo menos por uns 50 anos só tendo aí murmures por aí ninguém podendo falar nada disso inclusive os primeiros relatos oficiais que saíram disso foram os Estados Unidos onde a lei liberou as coisas do top 5 antes do lado da Inglaterra tem algumas coisas disso que eu aprendo até hoje são ainda segredos ocorri um pouco aí no fim mas basicamente é essa a história para quem quiser saber mais eu queria ter visto bastante completo sobre a máquina sobre a cifra sobre como é que faz a terra das cifras pelo menos três livros se eu li os folheiros eram interessantes eram relatos de pessoas que participaram da terra inclusive da parte tanto do Amor Amigo do Amor do Amor Amigo é um livro mais genérico que ele fala toda a feira assiste a terra em maraná do Amor Amigo do Amor Amigo do Amor Amigo conquiste Colossus tem um livro mas um folheio que ele é um livro todo mundo que segue de qualquer que é o Colossus tem uns sites muito bons esse site que eu li a pouco de site era um cara chamado do Amor Amigo que foi o cara que construiu o Colossus no final do Capitão do Amor Amigo Nesse site, ele tem alguns documentos históricos que ele pegou e ele pegou no PDF, a gente traz esse meu documento PDF, que é um relatório dos americanos sobre a operação lá. Esse site, ele pegou no PDF, era o cara que pegou o concurso lá, então ele tem ação, que é pra pegar, e tem lá gravações que a gente não tinha aqui, se pode vir. Tem o site, lá, tudo enquanto o mestre também se refere a isso, e tem esse outro artigo aqui nesse livro, o Corte Forno, que tem a assistência bem detalhada de como é que foi essa história do Rio de Janeiro. Ok? Alguma pergunta recorrida aí que não? Alguma pergunta? Prender alguma coisa? Se derfile, tá bom. Então fica só aquele tradicional convite, apareçam alguns dias lá no Garo Aca. Corte Forno, companheiros, teca taça, tem a beijinha lá, quem quiser saber, só ir pra lá. Ok? Entra em uma pergunta lá do almoço, dos tricheiros churrasco, vamos lá, que a vida deve estar grande. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.